Fonte de Energia E também vocês fizeram a leitura do texto e em seguida assistiram alguns vídeos falando sobre os tipos de energia e ainda responderam 5 questões. Na aula de hoje nós vamos continuar ainda com esse assunto, vocês tem mais 5 questões para responder, eu vou explicar um pouco mais sobre o nosso conteúdo. Porém, antes disso eu quero falar sobre algo muito importante que eu tenho visto nas respostas de vocês. Quando nós vamos fazer uma resposta, escrever uma resposta, nós precisamos ter alguns cuidados com a nossa escrita. E para que a escrita fique boa, nós precisamos antes fazer o exercício do pensar. Então, quando nós vamos responder algo e que nós fazemos a leitura, assistimos alguns vídeos e também podemos utilizar de pesquisa para complementar a nossa resposta, nós precisamos saber como juntar todas essas informações para fazer uma boa escrita. E é isso que eu quero falar com vocês nesse momento. Se você precisa responder uma determinada questão e já fez a leitura do texto, assistiu os vídeos, mas também precisa fazer uma pesquisa no Google, fique bastante atento ao que você encontra, porque nós precisamos do que nós chamamos de fontes confiáveis. Então, procure sempre buscar locais de pesquisa que estejam relacionados a conteúdos escolares, ok? Por quê? Tem muita gente que vai colocando informações na internet e nem sempre essas informações, elas são verdadeiras. Então, quando você expõe uma determinada pergunta e você vai procurar a resposta para ela, fazer uma pesquisa, você também deve se atentar ao que você encontra. Faça uma boa leitura para identificar. Será que essa resposta que eu estou encontrando aqui está relacionada, ou seja, tem a ver com aquilo que a professora colocou no texto para mim? Ou de acordo com o vídeo que eu assisti? Ah, será que essa é a minha resposta mais completa? Ou eu teria uma outra resposta melhor para essa situação? E você pode selecionar respostas, fazer a leitura e procurar entender. É muito importante que você pense sobre as respostas que você está encontrando e que você consiga escrevê-las, não como uma cópia, exatamente do jeito que você encontrou, você vai lá e copia na sua resposta, mas tentando escrever com as suas próprias palavras, ou seja, com as suas próprias ideias. Então, procure fazer uma boa leitura, uma boa pesquisa, selecionar o que realmente está direcionado ao que nós estamos vendo como nossos conteúdos e aí você escreve uma boa resposta. Então, vamos lá retomar os nossos assuntos da aula anterior e trabalhar um pouco mais sobre fontes de energia. Nós nos utilizamos da energia praticamente para tudo. É o que faz gerar movimento. Nós precisamos de energia para andar, para comer, para qualquer tipo de produção, para chegar à luz na nossa casa, para ligar um eletrodoméstico para o carro funcionar, para o avião funcionar. Então, tudo isso depende de energia. De onde vem essa energia que chega até as nossas casas? No Brasil, a maior parte da nossa energia ainda vem das hidrelétricas, ou seja, vem de origem da força da água. Quando nós vamos construir uma hidrelétrica, há um certo impacto negativo no meio ambiente. Porque aquele riozinho pequeno, ele precisa ser represado, deixar armazenado ali uma grande quantidade de energia, uma grande quantidade de água, para que possa produzir energia. E isso gera alagamentos. Então, as comunidades que vivem à margem desse rio vão ter que mudar de lugar. Se nós temos plantações ao longo do rio, também vão ser alagadas. Se nós temos animais que vivem nessa região, eles precisam ser retirados, porque senão eles vão morrer com esse alagamento. Então, há alguns impactos negativos nesse sentido. Mas a nossa maior produção de energia do país ainda vem da energia das águas, que é a energia hidrelétrica. Há uma diversidade de fontes de energia relacionadas àquela energia que vem do álcool, ou seja, da produção da cana de açúcar, que é transformada em álcool, para funcionamento de motores. Nós temos a energia eólica, que também é uma energia de baixo impacto, não produz impacto ambiental, que é a energia que vem dos ventos. A energia solar, que é uma energia que vem do Sol. E, aliás, o Sol é a principal e a maior fonte de energia do nosso planeta. Qual foi a nossa primeira fonte de energia? A nossa primeira fonte de energia foi o fogo, que o homem utilizava, então, através da queima, da madeira e do carvão vegetal. E o que seriam os combustíveis fósseis? Muito bem, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. Espero que você consiga responder essas questões com o auxílio desse vídeo e também com as pesquisas que você pode realizar. Até a nossa próxima aula! Tchau! Tchau!